Eduardo Amâncio, Kessley, ameaçou, tentou, fez o cruzamento, olha a bola tocada, largou o goleiro! Gol! Da Juazeirense! O predestinado esse cara, Tauã, Tauã! O predestinado, o cara que entra e resolve no time da Juazeirense, e acredita sempre nas jogadas! Chute cruzado do Kessley, o goleiro largou, e aí, e aí o goleiro largou, e o Tauã conferiu, tem feito gols dessa maneira!